Música Para a gente ganhar, a gente também tem que se defender também, mas não a gente joga há dois tempos aqui. Estou vendo que a luta está demais. Então, é... O que eu peço para vocês? Eu esqueci que a vitória é que eu tiro só. Só que eu vou pedir para vocês. O resto é tudo para fazer. Quem entrar, quem vai entrar jogando, quem vai entrar no correr do jogo, todo mundo sabe se entrar porque tem capacidade. Beleza? Então é o seguinte, os que ficaram para poder me ajudar. Por quê? Nós estamos focados. O time hoje está focado. E assim, cara, cabeça fria, o campo está quente. A nossa cabeça não pode estar na mesma temperatura que o campo. As equipes estão entrando em campo. Vai começar a grande final da Supercopa de Pó 2023. Reportagem Sebastião Vieira, Futebol da Quebrada. Sebastião Vieira e Francisco Costa. Aliados da 11 e Flórida fazem este grande duelo. Rola a bola. Aqui no campo do Cicó. Extremo sul da capital paulista. O Flórida tem a bola, sai jogando. A galera já festeja. Domingo de sol, de forte calor aqui na capital paulista. Emesso lateral, aliados. Põe a bola no terreno, sai jogando. Despaixa pelo meio. Rouba a bola, o time do Flórida. A bola é imprensada pelo meio. Bela fita. Aliados quer jogo. Falta aliados, lançou na área. A bola que ficou cruzamento. Segundo, pegou. Pegou. Do aliados. Numa bola cruzada. A bola esbarrou no fundo do barbante. E o gol foi dele. Igor, camisa número 11. Sai jogando o Flórida. Vamos, vamos, vamos. Filtração no campo de ataque. Lançamento longo. Vai pintar o empate. Passou. Dá a bola. Ainda recuperou. Vai levando o Flórida. Busca o cruzamento. Tá cercado. Ainda acredita. O time do Flórida. De três dedos, tocou na frente. Nas mãos do goleiro que deu um tapa pra longe. Rouba a bola, o time do Aliados. Toca no meio. É gol. É gol. Do Aliados. Do Aliados faz 2 a 0. Aliados da 11 faz 2 a 0. Após roubada de bola no campo de ataque, numa bombeada da defesa do Flórida. O Aliados foi lá e fez 2 a 0 no placar. Contar a história dos outros, hoje não vai contar a nossa. Estou aqui com o Negueba. Morra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL